Não desista, meu irmão Daquilo que o Senhor prometeu pra tua vida Não pensa que tudo acabou Porque a pior coisa é fazer, é desistir Desistir pra quê? Somente Deus sabia o tempo certo Pra te socorrer Aquilo que feriu teu coração Jesus não deixou de ver Não desista Lega a sua cabeça e olhe em frente O que Deus tem pra ti Pensa ou sem medidas Ele vai colocar na sua frente Só precisa ficar na presença de Deus Quando Ele for te visitar Só precisa ficar de joelhos dobrados Só precisa ficar na presença de Deus Quando Ele for te visitar Só precisa ficar de joelhos dobrados Porque amanhã de manhã Cedo a resposta virá O choro pode durar até uma noite O choro pode durar até uma noite Mas a alegria vem pela manhã, meu amado Só precisa ficar na presença de Deus Quando Ele for te visitar Só precisa ficar de joelhos dobrados Amém Amém